Olá meus amores, aqui quem fala é a Adriane Dias, sou o Majestade da Nação Andestina de Joabim, no Ceará. Hoje dançar aqui foi um prazer imenso, amei a energia, o público, o clima que eu senti hoje foi uma coisa, uma energia incrível. Nossa última apresentação, infelizmente, mas que a gente fez o São João Luz, o São João Santo, e eu espero que ano que vem seja melhor a tudo. Muito obrigada a todos por a gente, a gente são maravilhosas, todos os portais de Joabim, para fazer as coberturas, incrível, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada. Obrigada.